Olá, eu sou Marcelo Cruz, Oncologista Clínico do Hospital Silibanês e comentarei os dados do estudo Begonia que acabou de ser apresentado na ASCO 2021. Esse é um estudo de fase 1b2, portanto um estudo bastante inicial de combinações da imunoterapia do Durvalumab na doença avançada triplonegativo, câncer de mama triplonegativo. Os braços apresentados são o braço 1 com Durvalumab mais Paclitaxel e o braço 6 com Durvalumab mais Trastuzumab e Deroxtecan. Os critérios de elegibilidade desse estudo são pacientes com câncer de mama metastático, estadio 4, triplonegativo, sem nenhuma terapia prévia para doença avançada, mais do que 12 meses livre de taxano para doença inicial. E uma questão adicional no braço 6 é o fato de ter a expressão hair to low, imunohistoquímica duas cruzes com ish negativo para hair 2 ou imunohistoquímica uma cruz com ish negativo ou uma cruz sem ter teste de ish, que é o que nós fazemos hoje em dia. Em geral não utilizamos teste para confirmar a negatividade quando a imunohistoquímica é uma cruz em hair 2. Falando do braço 1, Durvalumab mais Paclitaxel, com 23 pacientes, esse estudo teve uma taxa de resposta de 56%, resposta completa de 4% e resposta parcial de 52% e uma duração de resposta de 54% das pacientes mantendo a resposta por 12 meses. A sobrevida livre de progressão mediana foi de 7,3 meses e esses são dados, os braços, apesar de um estudo inicial, eles corroboram que esse braço continue sendo avaliado em estudos de fase 3 e muito parecido com o que nós temos nos estudos de fase 3 hoje nas aprovações de Atezolizumab e de Pembrolizumab com quimioterapia na primeira linha de câncer de mama triplo negativo. O braço 6, que é um braço extremamente relevante e traz uma temática cada vez mais estudada, que é a questão do hair too low, né? As pacientes que têm tumores com expressão uma cruz ou duas cruzes de hair 2 por imunohistoquímica e ish negativo. E aqui nós estamos falando de mulheres com câncer de mama triplo negativo e dados também apresentados na ASCO mostram que essa população de triplo negativo, com câncer de mama triplo negativo dentro dessa população, até 40% dessas mulheres são hair too low, ou seja, hair 2 uma cruz ou duas cruzes com ish negativo. Daí a relevância de se estudar essa população e neste braço foi feito durvalumab mais trastuzumab e foram 21 pacientes. Essas pacientes tiveram taxas de resposta significativas também. Nós tivemos taxa de resposta confirmada nas pacientes com PD-L1 positivo de 100% e nas pacientes com PD-L1 negativo 70% de resposta objetiva nesse grupo de mulheres. Do ponto de vista de toxicidade, tivemos pacientes, duas que descontinuaram durvalumab com o TEDx, o deluxitecã, uma por pneumonite grau 3 e outra por dispineia e progressão de doença. É importante esse ponto porque nós sabemos que o trastuzumab e o deluxitecã tem como um efeito colateral relevante à pneumonite e a imunoterapia em geral também pode levar a um quadro de pneumonite. Foram números pequenos, baixos, mas o conceito dessa combinação é extremamente interessante com respostas importantes. A gente espera que tenhamos no futuro estudos maiores com essa avaliação em pacientes triplo negativo e hair to low. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto